Como executar o nó de algema? Há diversas formas de se fazer esse nó. Em outros vídeos eu mostrei para vocês outras técnicas. A técnica que eu vou mostrar hoje eu considero a mais eficiente, pois trava melhor o nó e não precisa de arremate. E para que serve o nó de algema e em qual atividade se aplica esse nó? Bom, no serviço operacional, no serviço de bombeiros, dificilmente você utilizará esse nó. Porém, você pode usar a sua imaginação, a sua criatividade e utilizar esse nó da forma que você quiser. Como, por exemplo, para restringir os movimentos das mãos de uma pessoa. Então, sem perder mais tempo, roda a vinheta aí e bora lá para o vídeo. E vamos para a demonstração da primeira técnica do nó de algema. Então, aqui eu tenho a minha corda. Com ela eu fiz a letra Z. Como vocês podem observar, eu tenho aqui uma alça e na parte de cima eu tenho outra alça. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar aqui essa alça e vou passar por baixo dessa corda. Então, eu venho, levanto a corda aqui e passo a alça por baixo. Agora, com essa corda aqui de baixo, eu vou passar ela por cima desta alça. Deixando próximo essa corda que eu estou apontando. Então, eu passo por cima, junto aqui e deixo paralela. E nesse momento eu vou segurar aqui a alça que está à minha direita e buscar a alça que está na esquerda. Então, eu venho, seguro e pego lá a alça de cima. Trago junto com a alça aqui de baixo. Terminei de executar aqui o nó de algema. Observem como que o nó ele fica. E a vantagem de executar o nó de algema desta forma é que você não precisa fazer o arremate. E como vocês podem observar, coloquei as minhas mãos aqui dentro do nó de algema e ele acaba travando. O ideal é que se puxe aqui as duas extremidades para deixar o nó mais justo. Então, onde eu coloquei aqui a flechinha de puxar, eu venho, puxo e ajusto o nó de algema. E você pode utilizar esse nó de acordo com a sua imaginação. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, escreva para mim nos comentários abaixo e até uma próxima.